Bom, já apresentei aqui pra vocês no canal as melhores opções abaixo de 100 reais pra skin de AK-47 e M4-1S E hoje eu tô de volta pra fazer mais um vídeo desse tema que eu acho que agrada bastante a galera Que quer uma skin barata e ao mesmo tempo muito bela pra montar uma coleção de skins de CS Eu sempre falo aqui pra vocês que as skins mais importantes são a faca e a luva, né? A luva porque você vai ver ela 100% do tempo A faca porque é a faca Que mais que eu preciso falar? E aí a gente tem AK-47 e M4-1 como as armas que você mais vai usar dentro do comp Mas se você é um AWPer ou se simplesmente você quer sentir que o seu loadout de skins tá completo Você precisa de uma skin de AWP à altura também, se comparada com a sua AK e com a sua M4-1 Por isso eu escolhi as 10 melhores AWPs abaixo de 100 reais pra você comprar no CS2 A gente vai analisar uma por uma, ver o preço, o custo-benefício e vamos decidir a melhor Se você concordar comigo, depois deixa um comentário aí embaixo, se você discordar, me fala qual dessas 10 que você mais gostou Detalhe, se você vai gastar um valor que não é ilimitado pra comprar uma skin Eu recomendo sempre você comprar no stat track com o menor float que você encontrar se você não precisar Dá um overpay Se o budget é até 100 reais eu acho que seria besteira ir atrás de uma skin Factory New 0.00 Por exemplo, é melhor focar em pegar uma skin que você vai gostar Independente do float ser Factory New, Minimoware, Field Tested Agora, se você assim como eu gosta bastante de puxar AWP e gastaria até mais Deixa um comentário de um valor teto que seria perfeito pra você Daí eu faço outro vídeo aqui com skins de outros valores da próxima vez Tá querendo skins novas pra jogar o CS2, né? Então usa suas skins antigas e troca Muito bom trabalho, Sofa! A primeira skin que eu queria mostrar, que eu acho que é bem custo-benefício, é a AWP Pau. Por apenas R$16,00 em Factory New, você tem uma skin bem legal para o seu inventário, se você quer uma coisa mais alegre, fofinha e colorida. Inclusive, essa skin aqui tem alguns patterns raros. Como, por exemplo, o pattern 41, que aparece um gatinho dourado bem centralizado na AWP. É um negócio diferente, tem muita gente que gosta desse nicho de patterns raros. Então, essa skin, além de você poder pegar ela numa opção básica, custando ali R$16,00 sem overpay nenhum, você pode procurar algum outro pattern que talvez vai ter um pouquinho de overpay e que mostra esse gatinho dourado. Isso é considerado raro. Aumentando um pouquinho o nosso budget, para R$25,00 dá para pegar uma AWP Mortis em Factory New. Eu acho que ela vai combinar muito com inventários que tem a temática marrom ou dourado. Particularmente, eu não acho a skin de AWP mais legal abaixo de R$100,00, porque ela não tem saturação, não tem cores. E, pô, eu sempre falo, galera, que é corzinha na skin, tá ligado? Então, eu acho que a demanda do mercado sempre vai dar preferência por skins mais coloridas, mais vibrantes. E a AWP Mortis é uma skin, sem dúvidas, um pouco mais séria, se é que vocês me entendem. Mas tem muita gente que gosta de fazer um inventário mais sóbrio, digamos. E essa é uma boa escolha. Seguindo uma vibe de cores parecida com a Mortis, a gente tem a AWP Duality por R$44,00 em Factory New. Essa é uma skin que também tem um design elegante, né? Um pouco mais sério, um pouco mais, tipo, reservado, sem cores, muito vibrantes, pulando na tela. Eu não acho que vai ser a melhor skin aqui dessa lista, mas é uma opção pra você. E, assim, sendo bem sincero, se você for um cara que tá fazendo inventário rosa, por exemplo, eu acho que encaixa. Do contrário, eu acho que você vai ver outras opções melhores ao longo do vídeo. Essa aqui sempre foi a AWP Budget favorita da galera. A AWP Ateris, em Factory New, por R$50,00. Lembrando que eu tô falando preços fora do Marketplace da Steam, tá? O mercado lá da comunidade da Steam sempre vai ser um pouco mais inflado. Então, eu tô falando o preço que eu tô vendo ali no Pricing Empire, que calcula baseado em diversos marketplaces. A AWP Ateris, pra você que vai fazer um inventário verde, eu acho que ela é perfeita. Tem gente que subestima um pouco essa skin aqui. Cara, ela é muito justa pelo valor e a tendência, possivelmente, é subir de preço no longo, longo prazo, claro. E pelo mesmo valor, a gente tem AWP Fever Dream. Cara, é uma skin, assim, média, né? Ela não tem uma ilustração muito legal, ela não tem algum detalhe que faça ela ser super foda. É uma skin padrão, tá? Infector New, custa R$50,00. E, na verdade, ela é menos favorita minha dessa lista aqui, eu acho. Não sei, não me encanta muito essa skin aqui de AWP. Talvez você goste, talvez você não goste. E outra que não me encanta tanto, mas eu coloquei aqui pra mostrar essa opção pra vocês, é a AWP Corticeira. Ela já tá no CES faz tempo essa daqui, hein? Meu amigo. Por ser uma skin de AWP bem antiga, a Corticeira talvez não agrade tanto. Ela, em mínimo, você consegue por R$52,00. Factor New vai passar de R$100,00. É uma opção legal pra alguns tipos de inventários, mas por ser uma ilustração tão antiga, uma skin realmente old school, tem várias AWPs que foram lançadas depois dela que são mais legais e mais interessantes. E você vai conferir a partir de agora. AWP Chromatic Aberration, por R$67,00 em Factory New. Muita gente, quando essa skin foi lançada, não gostou dela. Eu já tive uma, com 9 zoolográfico no scope, um stickerzinho rosa. Eu achei irada. Eu acho que essa é uma boa AWP pra você, que, por exemplo, tem um inventário rosa, tem alguns stickers e algumas skins, e pode fazer um craft nela. Pode colar alguns stickers, dar uma personalizada, pra AWP ficar mais legal. Agora, se você não quer colar nada, você quer só comprar a sua AWP e sair jogando, meu amigo, a AWP Nel Noir é a skin perfeita para você. Pode estar fazendo um inventário rosa, um inventário branco, um inventário azul, um inventário que você não tá nem aí pra cor, você só quer skins legais, com uma boa estética. Essa é uma daquelas que é barata e não parece. A AWP Nel Noir em fio de Tested, você encontra por R$ 85,00. Eu acho que vale a pena depois fazer um upgrade pra uma Factory New, se você gostar muito. E essa, sem dúvidas, cara, sempre que eu bato o olho nessa AWP, eu fico de cara. Quão bela que ela é, cara. Sério, ela é muito completa e ela entrega demais pelo preço. Diria que tem um custo-benefício imbatível. Com um pouquinho mais de grana, R$ 87,00, você pode ter uma AWP Hyper Beast, que já tem um float aceitável, que é o Well Worn, né, ou bem desgastado em português. Ela em fio de Tested, que é um pouquinho mais legal, vai passar dos R$ 100,00. Então, não dá pra pôr aqui na lista, mas se você puder aumentar um pouquinho o orçamento, você pega uma Hyper Beast com pouco desgaste. E a coleção de skins Hyper Beast eu acho muito legal, acho realmente sensacional. Sempre gostei. Parece atemporal. Mesmo sendo antiga, ela não fica velha, parece. Só que, depois de ver a AWP Nel Noir, as cores, né, uma modernidade, o negócio chamou mais a minha atenção. Eu não iria de Hyper Beast, mas tem gente que gosta bastante. E, pô, você vai fazer um inventário azul, que é uma AWP barata? Essa daqui é AWP pra você. Sangue Léo e Minimaur, porque a Factorinho vai passar de R$ 100,00, mas quase não dá pra ver detalhe. Uma skin muito irada pra inventário azul. O CS2, ela ficou realmente bem bonita, acho que tá com uma cor legal. Uma pena ela não ter nenhuma ilustração no scope. Isso faz ela parecer um pouco incompleta, mas, galera, é uma skin bem antiga também, então não dá pra gente querer muito dela. Bom, vimos 10 skins de AWP abaixo de R$ 100,00. Eu tenho que dizer que meu pensamento é o seguinte. Cara, AWP Ateris é um ótimo custo-benefício. Eu acho que ela é a terceira AWP que eu mais gostei, nessa faixa de preço de R$ 10,00 a R$ 100,00. Eu acho que é um valor muito justo você comprar uma AWP Ateris. Ela tem uma ilustração legal, ela parece ser uma skin, assim, moderna. Não sei explicar. E pelo valor, nossa, mano, muito, mas muito justo comprar uma AWP Ateris. Apesar de ser a mais cara da lista, eu gostei também bastante da AWP Sun Leal, acho que fica no top 2 aqui pra mim. Se você vai montar um inventário azul, só você aplicar um desivinho azul no scope ali da AWP, cara, você tem uma skin insana e relativamente barata no seu inventário. Agora, a AWP Neo Noir, poxa vida, cara, sensacional. Não, de verdade, essa skin foi muito, mas muito boa. Eu não entendo como que ela não é mais cara nesse float que a gente viu de Fiji Tested. Na verdade, eu até entendo, é uma skin comum, existem bastante. Então, a oferta é alta, mas a skin precisa ser escassa pra valorizar muito e chegar a valer uma fortuna. Então, cara, essa daqui é a minha escolha. Abaixo de R$ 100,00 pra montar um inventário legal com skins no CS. E você, qual que você escolheria ou qual que é a sua AWP? Deixa eu saber aí embaixo nos comentários. Dá um like nesse vídeo pra ajudar no algoritmo. A gente se vê na próxima. Tamo junto. Falou!